Oi gente, eu que de bom do Sal e Arte, espero que esteja tudo bem com vocês, tá, do outro lado aí, que o Papai do Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês. Então hoje a minha próxima aula é ensinar como que eu faço essas uvas recortando por cima, eu preencho todo de vermelho, né, e depois eu corto por cima. Gente, entra no meu canal, se inscreva, deixa o seu like, tá, compartilha o meu vídeo, que esses vídeos, as minhas aulas que eu ensino do meu jeito, tá, é pra ajudar quem tá começando e pra quem vai começar no frufru, porque é muita dificuldade, né, e pra quem também tá pensando em desistir, não desista, tá, no começo é difícil, tá, é complicado, eu também passei por essa prova de fogo, mas eu resisti, tô aqui, tá, então não desista também não. Então, gente, vou tirar isso daqui, aqui está a minha base, né, aqui é o lado certo, que eu vou colocar o frufru aqui em cima, você tá vendo, ó, tá recortadinho, né, gente, eu uso, eu uso esse giz aqui, ó, pode ser o branco, tá vendo, ó, ele é aquele, eu gosto coloridinho, porque às vezes eu gosto de riscar por cima da malha também, mas você pode usar aquele todo branco, porque esse aqui é aquele giz que a professora usa no, na escola, tá bom? Eu amo esses giz, então nós vamos lá, ó, tá vendo, nós vamos, essas aqui são as partes que nós vamos recortar depois, pelo avesso, pra fazer o frufru, então, aqui tá riscado. É o seguinte, eu uso esse carbono grande, que é aquele que você encontra em papelaria, armarinho, que ele é de fazer pintura, tá, você vai virar o lado que sai tinta pra cima, tá, e vai sobrepor o seu tapete do, 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 a base em cima. Isso serve pra flor, pra qualquer outro, outros bichinhos, outras coisas que você acha que vai ser mais fácil pra fazer por cima. Então, aqui, eu venho o risco aqui, tá vendo, ó, aqui, que é onde eu não vou ter noção que eu vou passar a uva, tá vendo, ó, aqui, aqui e aqui, ó, 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 vendo? Aí você vira o lado do avesso, ó, olha, já tá riscado, tá vendo, ó, ó. Com o meu gizinho. Viu? Esse aqui é o lado do avesso de baixo, que depois você vai recortar. Então, nós vamos trabalhar esse lado aqui, todo vermelho, agora. Vamos? Vamos ver se dá pra vocês... Verem alguma coisa, vamos lá. Começando nosso frufru, tá? Lembrando que a beiradinha aqui em cima e aqui embaixo, gente, vocês tem que deixar mais ou menos um dedo sobrando, tá? Porque é onde você vai passar o contorno depois. Aqui por dentro, não, não precisa, não. Depois você já faz a bola de cima, né? Aqui é o seguinte, ó, ó. Um momentinho que minha linha acabou, né? Eu já esperava por isso. Tem hora que eu fico falando comigo mesmo. Por que com uma máquina tão grande, eles fazem um trem tão pequenininho desse? Vocês não concordam comigo? É só pra fazer raiva na gente, não é? Pois é. Tem que reclamar com esse fabricante? Não pode um trem desse, não. Uma máquina potente, grande, boa pra trabalhar e isso faz uma cagada dessa. Desculpa aí pela expressão, tá, gente? Mas é verdade mesmo. Você podia ter feito um trem maior. Coloquei, dei meu retrocesso, então vamos continuar. Deve estar dando pra vocês verem, tá? Porque é minha menina que grava pra mim. Até eu comprar um suporte, alguma coisa pra mim, tá? Com microfone, pra ficar mais fácil a voz. Tá vendo, ó? Aqui vai ficar... Vocês tem que largar mais ou menos essa beirada, ó. Ó. Que é onde você vai passar o contorno depois. Beleza? Gente, quando eu não sabia fazer isso aqui, ó. Cheguei aqui, em cima da outra costura, ó. Não dá nem pra vocês verem aqui, ó. Em cima da outra costura. Passa mais ou menos um dedo, ó. Passei um dedo. Agora eu jogo aqui de lado, ó. Tá vendo? Quando eu não sabia fazer uva desse jeito, a cliente me pedia um jogo de cozinha da uva, eu morria. Eu morria só de pensar. Não dava trabalho demais. Mas aí depois eu abria a presença aqui. Né? E se confia, como a gente passar a próxima, que a gente sabe. É porque... Desse jeito que eu faço aqui, vai facilitar muito a vida de quem faz uva. Uva ou qualquer outra flor depois, né? Então, gente, aqui tá a minha uva preenchida, tá? Que eu falei com vocês. Agora nós vamos lá do outro lado, ó. Tá vendo? Nós vamos recortar essa parte branca aqui. Igual eu falei com vocês, ó. Que é onde você vai ver depois do outro lado. Prontinho, recortei. Recortei tudo onde tava passado o giz branco, tá? Aí aqui do lado de cá, olha, vocês vão ver que ficou marcado, ó. Tá vendo? Onde eu passei a costura, tá vendo? Ó. Agora eu começo aqui. Você escolhe o ponto mais fácil pra você começar. Eu vou contornar minha uva de vinho. Eu vou pôr ela ser vermelha, eu contorno de preto também, tá? Mas essa aqui eu vou fazer ela de vinho. Agora aqui que é o segredo da beiradinha que eu falei com vocês pra deixar, ó. Tá vendo, ó? Ó, ó. Pra vocês passarem o contorno depois. Tá bom? Não esqueçam de deixar essa beiradinha. Senão vocês vão ter trabalho depois pra contornar a uva de vocês. A uva ou qualquer outro modelo que vocês vão fazer, que tem que fazer esse contorno na beirada, tá? E aí Gente, você, colega, amiga, né, que está iniciando o futuro, que vai iniciar ainda, que nem eu falei lá no começo do vídeo, você que está pensando em desistir, que está com problema de depressão, gente, não desista, isso é uma obra de arte, tá? É, principalmente para quem está com depressão, isso é de grande ajuda, você fazer esse trabalho, tá? Eu, com um pouquinho que eu sei, né, eu já ajudei alguns colegas a sair do estado de depressão, né, passando um pouquinho do frufru, que eu sabia, porque eu queria desistir, porque não é fácil a pessoa enfrentar uma depressão, não é fácil você, de um dia para o outro, você começar a fazer o frufru, Às vezes sem ter base nenhuma, né, noção, porque para quem já tem noção, é difícil, então para quem não tem, é mais difícil ainda, então não desista, né, foca, tá, você que tem algum problema, né, que isso vai te ajudar, isso é uma terapia, tá bom? Então, aqui, nós já recortamos a nossa uva, vira? Agora eu vou jogar o branquinho por cima, tá bom? Jogar o branquinho aqui. Agora nós vamos cortar com o branco, tá? Eu não sei se vocês estão ouvindo alguma bagunça de obra, tá, mas se vocês estão ouvindo, é o vizinho meu aqui do lado que está reformando a casa, tá? Vou fazer direto sem cortar a linha, e depois eu corto a linha por cima, para esse vídeo não ficar tão grande, né, já está grande, né? Mas não tem como ensinar um passo a passo que o vídeo fique pequeno, mas vai dar para vocês, mais ou menos, ter uma noção de como essa uva é feita, e vai tomar menos tempo de vocês. Não se esqueça, tá, dá entradinha no meu canal, né, se inscreva, deixa o seu like, pode deixar o seu comentário, compartilha, para chegar no máximo de pessoas possíveis que estão começando e que vai começar o vídeo, tá bom? Então, a contornadinha, fácil, rápido, aqui eu contornei de vinho, essa daqui é ela contornada de preto, igual eu mostrei lá no começo, tá vendo? Vai ficar legal vocês fazendo aí também, experimente e depois me fala, deixa o seu comentário aqui embaixo, tá bom, meninas? Meninas, é que a paz do Senhor abençoe vocês aí do outro lado, tá? E até o próximo vídeo, beijo para vocês, tchau, tchau! Tchau!